Meu pai, ele se transformou em gorila, juro, eu estou brincando Uau, isso é horrível É, e pra piorar o diretor do parque safá, ele está vindo buscá-lo Tem certeza? Ele está tentando pegar bananas que estão sendo lançadas numa máquina Viram? Na TV disseram que os homens podem voltar a ser macacos Venham, precisamos impedir o diretor do parque de levar o meu pai Não brinca! Meninas também Mas como a gente tem no gorila? Você flaneia o amarro com a porta do varal O varal? Não, sua mãe não vai gostar disso Tem razão, tem a rede de festa do papai. Tá aqui, tá aqui. Ah, não sei não. Tá ali, ó. Meu Deus, eu falo ali, exatamente. Criança, cala aí! Fica muito frangado! Criança, não tem graça! Escutem, crianças, me ajudem a sair da família! Ah! Ninguém nunca vai achar uma ali dentro. Vamos! É só me conseguirei! Mami, aperte o botão! Tá! Haha, peguei! Minha vez, tá aqui! Cê tá! Mas, mesmo, essa máquina é o máximo! Pra um gorila, seu pai é bem feliz, gente! Uhuu! 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 Mimí, vai à máquina! Pai, não coma banana! Ah, por que não? Se você comer uma banana, você vira uma capa. É a mesma, por que não? Ah, não. Ok. Não, não começa. Não, não começa, não. E já, não começa. Mimí! Ah, la cor Holy! Ah, ela, eu amarei. Mimí! Mimí! Pai, 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 pai. Mimim, você está virando um macaco. Eu não quero ser um macaco. Você não vai ser nenhum macaco. Você é uma menina, então vai virar macaca. Mas também não quero ser um macaco. Ei, meu Deus, vem aqui agora. Vou ficar aqui com a menina para garantir que não comece a nascer nenhum pelo de macaco nela. Meu queridinho, eu estou muito machucado. É melhor o que eu e você vai saber. É melhor ter alguma explicação para isso. Encontra em toda parte, encontra muito. Lamento, papai, mas não se preocupe, vou te ensalar. Fique calmo, acalme-se. Cuidado, mãe, os meninos podem ser perigosos. Já chega, me faça a minha saposa e coloque tudo isso de volta no lugar. Eita!